DJ Sandro Quando eu te vi, gostei Quando eu te vi, gostei também E a cantada que eu te dei, não sei, estava tremendo Calma, você foi até mais ou menos Quando fui te beijar, deixei Quando te abracei, te amei Naquela noite falamos estrenas Prometi ligar, e você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, 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 ó MandaBatidão.com A partida sucesso do Brasil DJ Sandro Quando eu te vi, gostei Quando eu te vi, gostei também E a cantada que eu te dei, não sei, estava tremendo Calma, você foi até mais ou menos Quando fui te beijar, deixei Quando te abracei, te amei Naquela noite falamos estrenas Prometi ligar, e você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tantão, assim, ó Te amo tanto assim, ó Te amo tanto assim, ó Te amo tanto assim, ó Assim, ó Pongue-me DJ, sou Pongue-me